E eu quero ver você de carro novo esse final de ano, começo de ano, eu quero que você venha a Homer Multimarcas, essa loja que tá bonita, parabéns, hein? É isso daí, também é igual lá do Parque São Lucas, com a mesma qualidade, veículos zero quilômetro, o que você procurar, não importa a marca nem o modelo, você vai encontrar. E veículos usados é aquela tradição, veículos revisados e veículos até um ano de garantia aqui na Barra Funda também. Muito bem, eu quero uma promoção, vamos lá. Olha aí, é isso aí, é promoção ou pra mocinha, é pra todo mundo isso daí, hein? É um Astra GL 2001, completo menos o ar-condicionado, por apenas 20.900 reais. E nessa faixa de preço, eu tenho dezenas e dezenas de veículos. Muito bem, agora mais uma oferta. Olha aí, é um Polo Classic 99, completinho, ar, direção, vídeo e trava, por apenas 16.900 reais. Muito bem, tem mais, tem mais, vamos dar mais. É um Peugeot 306,99, completinho, quatro portas, por apenas 14.800 reais. E pra você que quer financiar, gente, você pode me dar 20% de entrada, facilitados em três vezes, e o restante até 36 meses. Maravilha, é o Uno agora, né? Vamos mostrar o Uno? É isso aí, a direita do meu amigo. É o Uno EX2000, por apenas 8.800 reais. E nesse veículo eu faço com zero de entrada. Olha só, uma oportunidade pra você levar esse Uno com zero de entrada. Pode trazer o seu usuário da Compatio, pagamento. E veículos da Homer são veículos revisados, e veículos até um ano de garantia, você vai encontrar aqui na Barra Funda também. Muito bem, agora eu quero o endereço de vocês. Avenida Marqueses São Vicente, 1930, junto com o Viaduto Pompeia. E o telefone 6911-6777. 6911-6777. Multimarcas. Na Barra Funda também.